E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma K47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler do CS, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Bayonetta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$ 95 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Estamos aqui preparados para fazer mais um sorteio. Só que o absente aí do chat chegou com uma informação fresca. Mandei um sussurro aí, irmão. Passa as informações para eu entrar na sua conta. Se for verdade, eu deposito até um trocado na sua conta aí pelo conteúdo. Eu duvido que seja verdade isso que você acabou de falar. Mas a gente sabe que no CSGO.net acontece alguns milagres, então... Ele acabou de falar que depositou 30 dólar, ganhou uma M9 Gama Doppler e uma Flip Tiger Tuff na Saulo Mini. Um 30 dólar. A gente está falando de 30 dólar virar mais de 2 mil dólares. 30 dólares virar mais de 10 mil reais, pô. Mano, aparentemente ganhou mesmo, mané. Foi aqui, ó. Aqui ele estava abrindo uma caixa chamada Anubis CS2. Aí aqui ele passou para a Saulo Mini. E começou em uma, duas, três, quatro, cinco, seis caixas. Ele ganhou a M9 Gama Doppler. Ele trocou a M9 Gama Doppler por uma Talon Fade. Voltou de saldo para ele 322 dólares. De troco. Com esses 322 dólares, ele continuou abrindo a Saulo Mini. Depois de 59 caixas, ele ganhou uma Flip Tiger Tuff, que voltou para ele uma Sling Shot e de troco 26 dólar. Tipo, ele gastou 88 dólares depois e ganhou mais 340. Depois continuou, pegou aqui a saca. Mano, agora eu quero ver se é true a questão do depósito. Diz ele que foi com esse depósito aqui, ó. 30 dólar. Ontem, no dia 10, no caso, às 8 da noite. Ele tinha depositado 30 dólar antes, às 8. Aí eu acho que ele perdeu e falou, ah, vou colocar mais 30. E fez dessa forma. Mas mesmo se a gente considerar esse depósito aqui, mano. Considerando o depósito do dia inteiro, 90 dólar. 90 dólar virou. Tudo isso aqui. Quanto que vale essa Talon Fade, mano? A última vendida na Steam foi por 9.600. Aí teve uma outra vendida por 9.300. Teve uma outra vendida por 9.600. Aí teve uma vendida por preço de encomenda. É muito abaixo do valor real. Por 8.100. Então vamos colocar aqui entre 9.600. 9.600, 9.600, 9.300, 9.600. 9.500 mais 2.300 reais aqui. Simplesmente 12.200 reais. Aproximadamente 2.300 dólares. Tudo fruto de um depósito de 30 dólares. Em 6 caixas de 1.23. 6 caixas de 1.23 ele estourou no norte. Aqui merece um depósito pelo conteúdo. Float 0.03. Olha a ilha essa. Saulinho. Não, 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 não. Foi no primeiro depósito. Depois eu fui depositando 30 dólar pra tentar fazer de novo. Ah! Então você ganhou no primeiro depósito de 30. Aí depois você depositou mais 30 pra tentar estourar no norte novamente. Depois mais 30 pra tentar de novo. Peguei a visão. Mas mano, que profite feroz, irmão. Saul é a minha segunda M9 Gamadopler na sua caixa. Mano, absurdo. Parabéns. Mas vamos depositar aqui pra ele. E sendo bem sincero, ele já forrou o que tinha pra forrar. Eu vou depositar aqui 200 dólar de presente pra ele. E vou só garantir skin pra ele mesmo e já era. Não vou nem tentar fazer profite. Porque ele já fez o profite todo. Não sabe o que eu vou tentar fazer pra ele? Vamos ver se vai dar certo. Pode dar errado. 1 2 3 4 5 10 Vamos lá? Na maluquice aqui. Fé! Nossa, você gastou sua sorte toda, irmão. 8% em 10 caixas não veio nenhum. Ai, ai não, my friend. Calma aí, agora eu vou garantir um presentinho pra vocês. Não adianta nada eu ter depositado pra tu e saído sem nada, né? Não, garante um profitezinho aí pra você. Aí um presentinho. Ah, e veio a Alp Hyper Beast e a Alp Headline. Tô nem fodendo. Ah, teria pago. Ah, tá bom. Puta, se eu tivesse ido lá na faca, mano, teria pago. Ah, tá bom pra caralho. Tá aí, irmão, um presentinho do Saulo pra você. Uma Alp Hyper Beast, uma Alp Headline. Cuspe que o Confirmed que vai dar opção de troca. A gente pega o Palhacito, pato. E, mano, novamente aí, parabéns por esse profite grandioso que tu teve na Saulo Mini, velho. Segunda vez já mesmo que você ganha na Saulo Mini a M9 Gamadoppler. Primeira vez você pegou a M9 Doppler e a segunda vez agora a Talon Fade. Bela escolha, inclusive. Ah lá, guys. Ganhamos aqui pra ele uns 600. Não, foi mais. Palhacito tá quase 300 conto. Aqui foi mais 40 reais. Galil aqui que deve ser uns 15 conto. Mas ganhamos uma grana aí pra ele. Ganhamos uma grana aí pra ele aí de presente. Mas o Profit dele mesmo foi aqui. Pô, irmão, parabéns. Inventário tá foda. 30 doll virou 12 mil reais. 6 caixas de 1 doll. Saulo Mini virou uma Talon de 9,500. Ah, cssgol.net, cupom calvo. 30% de bônus no seu depósito. Parabéns, irmão. Parabéns. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É faca. Fé em Deus. DJ, toma. Hum. Tá alto. Fumo de novo. Tem que ser 10, Saulo. Não, abre 10, cara. Isso aqui eu abri picado. Opa, faca. Opa. Como que não vem faca? Tchau, tchau.